Agora os principais fatos de 6 de janeiro na história do rock aqui em Rocklogia. Neste dia em 1946 nascia Sid Barrett em Cambridge, Inglaterra. Cantor, guitarrista e compositor é mais lembrado como um dos músicos que fundaram Pink Floyd em 1965. Foram dele as principais ideias e o estilo psicodélico inicial da banda. Ele deixou Pink Floyd em 1968 e se dedicou a outras artes, a pintura e a poesia. Sid faleceu aos 60 anos de idade em 2006, vítima de um câncer de pâncreas. Em 1953 nascia Malcolm Young em Glasgow, na Escócia. Guitarrista e compositor, ele é famoso por ter sido membro do ACDC, banda que fundou em 1973 junto ao seu irmão Angus Young. Malcolm ficou na banda até 2014, quando se afastou por problemas de saúde. Em 2017 ele faleceu, vítima do mal de Alzheimer e com demência. Aqui no card vou deixar um vídeo sobre a morte de Malcolm Young, assista e saiba mais sobre isso. Em 1986 nascia em Sheffield, de Inglaterra, Alex Turner. Ele fundou o Arctic Monkeys, em 2002, banda em que atua como vocalista. Ele é o principal compositor também. Além disso participou de um projeto paralelo chamado The Last Shadow Puppets, com seu amigo, o guitarrista Miles Kane. Em 2014, o Iced Earth lançava o seu décimo primeiro álbum, Blacks of Babylon. Este foi o primeiro trabalho de estúdio do baixista Luke Epitall na banda e o único com o baterista Raphael Sene. Segundo o líder John Sheffer, o álbum é metade conceitual e metade composto de músicas soltas. O disco recebeu diversas críticas positivas e sucesso de vendas. Alcançou boas posições nos rankings mundiais. E estes foram os fatos que marcaram 6 de janeiro no Rock. Deixe aqui nos comentários o que você mais gostou. Deixe aquele likezinho para nós também que ajuda muito o canal. E se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre Rock. Outras sugestões devem estar aparecendo aqui na sua tela para você continuar um pouquinho mais conosco, beleza? Valeu por assistir e até a próxima!